O Ministério da Saúde está vacinando este ano, de 2014, meninas entre 11 e 13 anos contra o HPV. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui hoje, no Cidadania, a médica infectologista da Santa Casa de Porto Alegre, Sinara Carvalho Nunes. Doutora Sinara, a gente falava no primeiro bloco ainda sobre a questão da vacina, né? Sim. Como é que essa vacina é aplicada? É uma dose, são mais doses, ela precisa ser refeita depois de um tempo? Não, inicialmente são três doses. Isso já está bem comprovado, né? Que o ideal são as três doses. E com qual intervalo ela é feita? Eu não sei. Tá, não, depois a gente pode detalhar, melhor isso. Mas a quem ela é recomendada? Nessa campanha especificamente, isso está focando muito a questão das meninas, né? Sim. Que ainda não tenham tido a primeira relação sexual. Mas a vacina é recomendada ou pode ser feita também por homens? O que acontece? É, o que acontece? Sempre numa campanha pública, né, tem que, entra muita questão econômica, né? Então, assim, o câncer, dá pra dizer, o impacto, ele causa, o câncer de colo, é um impacto pra pessoa, é um impacto pra família, é um impacto pro trabalho, pra empresa, pros filhos, enfim. Então, e ao mesmo tempo, vai vacinar quantas pessoas, qual é o custo dessa vacinação e, como eu disse, qual vai ser o impacto a nível econômico até global, né? Então, são as duas questões que entram. Então, por isso que eu acredito que o Ministério focou, né, nas meninas. Mas, na verdade, a vacina, ela deve ser feita tanto nos meninos quanto nas meninas que ainda não tiveram relação sexual. Quer dizer, pessoas interessadas, principalmente meninos, então mais jovens, também podem procurar, mas daí não pela rede pública, sim através de serviços particulares. É, exatamente, os meninos, então é bem importante pros meninos também fazerem pré-relação sexual, porque mesmo com o uso do preservativo, o preservativo, ele protege ali o pênis, mas ali a outra parte, a bolsa escrotal, não fica protegida nas relações sexuais, do HPV. Então, realmente, a vacina vai dar essa proteção total. E o HPV, a manifestação no homem, mesmo as lesões, as verrugas, elas são incômodas, com certeza. Inclusive, em muitos, em outros países, se indica até a circuncisão pra reduzir ali a apresentação das lesões. E além disso, nos, se for o 16 e o 18, o tipo de HPV, pode evoluir então pra câncer de pênis e nos homossexuais, câncer anal. Então, na verdade, os meninos também devem se vacinar. A gente pensa muitas vezes que a camisinha, o preservativo vai proteger de todas as doenças. E no caso do HPV, não apenas o preservativo é importante, mas também a vacinação. É. A gente sempre deve lançar a mão de todas as formas de proteção. No caso do HPV, além do uso do preservativo, o ideal é a vacinação. E no caso de pessoas mais velhas, que já tenham tido a primeira relação sexual, a vacina também é indicada? Não. A vacina só deve ser feita em pessoas que não tiver, não foram infectados pelo HPV. Como eu falei antes, não existe exame pra gente identificar se a pessoa teve, parte do princípio que é muito alta a frequência do HPV na população sexualmente ativa. Ou seja, nas pessoas em geral. Então, partindo disso, não dá pra saber se a pessoa teve ou não teve. Claro, se ela teve as verruguinhas, já se sabe. Ela não vai fazer vacina porque ela já teve contato. Mas se ela não teve as verruguinhas, não teve nenhuma manifestação, mas já teve relação sexual, realmente, se ela pode ter tido contato com o HPV, aí a vacina não vai funcionar. Então, a vacina não vai dar nenhum problema. A única questão é que a vacina não vai funcionar se ela já teve contato, já foi infectada pelo HPV. Claro. Inclusive, essa foi uma pergunta que uma das nossas espectadoras, a Carmen Lucie, fez. Ela tem 41 anos e enviou essa pergunta aqui pro Cidadania sobre a possibilidade de pessoas mais velhas fazerem também. Então, na verdade, existe toda essa questão. É indicado realmente pra quem não teve a primeira relação sexual. É, exatamente. Então, nos Estados Unidos, até aqueles jovens, acho que é pros homens, até 26, pras mulheres até 21, que não se vacinaram, mas já tiveram relação sexual, até podem fazer a vacina. Não teria nenhum efeito colateral mesmo que a pessoa já tivesse contaminada. Não, não tem nenhum problema. A única questão é que se ela já teve o contato, o contato no sentido de já se infectou, a vacina não vai ter nenhum efeito. É essa a questão. Existe alguma outra forma de transmissão, além da relação sexual, através de sanitários ou outras formas? Não. Na verdade, dentro desses 150 tipos de HPV, até existem outras formas de transmissão, né, por contato, enfim, existem sim. Mas, quando se fala da questão sexualmente transmissível, ICA de colo, ou melhor, câncer de colo, câncer anal, então, ela é, então, assim, essas são transmitidas sexualmente. Se a mãe, ela tiver o HPV, ela pode passar pro filho durante o parto ou durante a gestação? Então, na verdade, se a mulher tem lesão vaginal ali, se for muito, é muito grande a lesão, até pode ser até indicado a parte de cesárea. Pra evitar aí, né? É, mas a questão é mais, na criança, o HPV, ele não tem um impacto sistêmico, ou seja, ele é local, né? Então, em princípio, se ela tem lesão ali, dependendo, pode até ser indicado a parte de cesárea. Como é que é possível, doutora, a gente trabalhar essa questão da educação sexual? Porque a gente vê que a vacina é feita em meninas tão jovens, né? E, às vezes, será que elas já tiveram abertura pra conversar sobre DSTs? Será que elas tiveram acesso à educação sexual na escola? Como é que a senhora vê isso? É, na verdade, a vacina, ela, essa indicação tão cedo, é, porque 11 anos é pré-adolescente, né? Então, de certa forma, eu acho que até pode causar um susto pra criança. Criança, dá pra dizer, né? Então, eu acho que ela deve ser feita a vacina, sim, mas eu acho que deve ser explicado, inclusive, que com aquilo, a vacina está sendo feita, mas deixando a menina, no caso a menina e menina, tranquilos, que é aquela, que eles vão ter tempo pra tomar as decisões deles, né? Eu acho que a questão da educação sexual, ela deve ser feita sempre, né? Mas, ao mesmo tempo, se tiver que ser feita, que vai ser feita a vacina, deve-se conversar muito com a criança, o pré-adolescente, porque, de certa forma, ela pode levar um susto. Isso aqui depende, tem meninas e meninas de 11, 13 anos, tem umas que já estão bem mais desenvolvidas, enfim, mas tem outras que são bem crianças e elas realmente podem ficar, assim, impressionadas, né? Porque, ah, geralmente, quando vai fazer uma vacina, a gente vai explicar o que é a vacina, por quê, então, realmente, daí vai depender de como é o desenvolvimento do pré-adolescente. Mas, acho que tem que explicar bem, assim, porque senão ele pode ficar muito assustado. O próprio fato de haver essa indicação tão jovem já pode ser um precedente pros pais também começarem a trabalhar esse assunto em casa, né? No momento que vai orientar, levar o posto de saúde pra tomar vacina, isso já dá uma abertura pra conversar sobre isso? É, eu acho que a sexualidade, né, essa iniciação, ela mudou muito, até pela questão da AIDS, tudo mudou muito essa questão. Porque antes os pais ficavam inibidos de conversar. Como entra a questão de proteger contra a gravidez, né, na adolescência, proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, então a tendência é que se comece mais cedo a falar. Porque, claro, se a gente partir do princípio que tudo já tá na TV, tudo tá nas revistas, mas eu acho que essa conversa inicial, assim, eu acho que ela vai ajudar bastante. Crianças e pré-adolescentes têm acesso, hoje em dia, a todo tipo de informação, através da internet, televisão, como a senhora falou, né? Então isso já não é mais um tabu. Exatamente. Então, acho que falar sobre sexualidade diferente de 20 anos atrás, hoje eu acredito que é mais fácil e também é necessário. Porque entram outras questões, como eu falei, né, da gravidez precoce, das DSTs, né? Então, assim, se vê muito no consultório meninas que na primeira relação sexual adquiriram HIV, adquiriram HPV. Então, realmente, isso faz com que tenha que se mudar esse discurso. Então, assim, no sentido de prevenir futuras doenças, eu acho que deve começar... Essa conversa é importante, porque só ver na TV, assim, eu acho que não é suficiente. Acho que tem que ter, sim, essa conversa ali com os pais. Com certeza. Os professores. Mas uma pergunta que chegou agora do nosso espectador, ela quer saber se meninas ou pessoas que já tiveram outras DSTs podem também ter HPV. Como? Se pessoas que já tiveram outras doenças sexualmente transmissíveis, elas são mais propensas a ter o HPV? Como é que tem alguma relação ou não? Como? Se meninas? Se pessoas que já tiveram outras doenças sexualmente transmissíveis, elas são mais propensas ou não a ter HPV? O paciente que tem HIV, por exemplo, o HIV, ele se apresenta, assim, ele é mais agressivo, com mais lesões e, inclusive, pode evoluir para câncer de colo, câncer anal ou câncer de colo. Então, assim, na verdade, as DSTs, elas são meio que associadas. É que tudo acontece da mesma forma. Se não usa preservativo, pode adquirir sífilis, pode adquirir HIV, então, realmente, uma está associada à outra. E o HPV e HIV são associados. Tá certo, doutora Senara. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Cidadania e lhe convido para estar aqui em próximas oportunidades. Por hoje, muito obrigada. Obrigada. O Cidadania de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.